A Construtora União convoca você que tem lote no Jardim Paulista, no Vila Flora ou no Pitangueiras a entrar em contato conosco e vir construir a sua casa própria. É possível quitar o seu lote e construir a sua casa no único financiamento dentro da modalidade terreno e construção. Então, pegando carro, moto ou imóvel de menor valor, nós vamos transformar o sonho da casa própria em realidade. Vamos conhecer uma possibilidade comigo? Viu só, Valparaíso, que bacana? Nós transformamos o seu sonho em realidade e ajudamos na conquista da casa própria. Ah, você não é de Valparaíso? A Construtora União também atende você. Entre já em contato que nós vamos transformar o sonho da casa própria em realidade. Construtora União, você sonha, nós realizamos. A Construtora União